Feito 10 E quando eu mandar, você já sabe, né, meu filho? Aí, Gabriel, vamos jogar juntos, meu filho Estou lá, roubou, vem lá Não para, dá uma reboladinha, repara Olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não para, dá uma reboladinha, repara Olha só pra essa menina preparar E saia do seu comum E quando eu mandar, é papo Esse movimento que ela faz, papo Quando ela joga, vai pra trás, papo Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, é papo Esse movimento que ela faz, papo Quando ela joga, vai pra trás, papo Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, você já sabe, meu filho? E quando eu mandar, 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 eu mandar